Olá pessoal, estou a gravar mais esse vídeo porque dentro de alguns minutos vou começar com live. Agora se você quiser participar, dar o teu ponto de vista, vais participar. Vou colocar o link aí no live, vais participar. Vamos fazer um live muito curto, mais eficaz. Vamos tratar do assunto do país, vamos falar de coisas importantes, mas em poucos minutos, tá? Vamos falar também dos deputados da UNITA no Parlamento, porque isso é muito importante. E vamos conversando todos. Quando falo dos deputados da UNITA, também estou a referir-me aos deputados do MPLA, porque também estão lá no Parlamento. Vamos conversar sobre isso, tá? Fica ligado, fica preparado. Não me vem fazer perguntas, porque eu não sou o Presidente da República. Vamos refletir todos juntos o país, tá? Vamos conversar todos juntos. Vamos, como posso dizer, unir as ideias, tá? Vamos unir as ideias. E cada um vem dar a sua opinião para o desenvolvimento do nosso país, que é Angola, tá? A Angola está a precisar de mim. A Angola precisa de você. Para o desenvolvimento de Angola, estamos a contar com todos vocês. Vamos conversar sobre isso, porque 2027 está a aproximar-se. Pode me dizer, Helena, mas ainda estamos em 2023. Eu estou a dizer que o 2027, os pés estão no caminho. Será que vamos querer ver novamente o partido do MPLA no poder? Não. Se o João Lourenço perder as eleições novamente, como ele perdeu a primeira vez, e permanecer sempre naquele poder, qual seria ou qual vai ser a sua reação? Ponto de interrogação. A Unita, um dos partidos grandes da oposição que temos agora.